Música Rafael Calegaro, já é nome aqui no Paraná, tudo bem? Boa tarde Carla Bem-vindo Rafael, prazer te conhecer Prazer é todo meu, boa tarde você aí de casa que está acompanhando o programa toda tarde aí junto com Rafael Calegaro, aquele beijo pra você Me diz uma coisa, eu tava ouvindo tuas músicas e adorei, tenho um talento muito, muito legal, qual que é a tua idade? Bom, eu tenho 26 anos 26 anos e uma criança ainda Né, um bebê É Dá uma dizer Eu sou, bom, eu sou nascido em São Paulo, mas me criei no interior do Paraná, né, em Umarama E agora graças a Deus nossa música está rodando em todo o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso Então agora a nossa casa está sendo a estrada ultimamente Pois é, então, e a tua música já está rolando nas rádios Tem muita música boa aqui nesse CD que você trouxe pra gente Sim E o teu site está muito legal, olha só gente Eu estou aqui no site, é www.rafaelcalegaro.com.br Lá você confere todas as músicas, dá pra baixar todas as músicas aqui? Com certeza, é só entrar ali no site, dar um cliquezinho em cima da música e já baixa Maravilha Vamos ouvir uma música então? Vamos, vamos sim, vamos fazer uma música com as pessoas Bom, preparei Meu Amor é Você, né, agora uma música no meu CD, uma música romântica O pessoal vai conhecer aí de casa agora E depois eu vou fazer outras músicas aí se você quiser Maravilha, você fica à vontade, programa é seu Meu Amor é Você então pra vocês de casa aí Música de Rafael Calegaro, mais ou menos assim Sempre que eu te vejo assim Com essa cara de quem quer chorar Não dá bola pra esse amor Que só vai machucar Nascendo o dia eu procuro encontrar a saída Pra poder dizer o quanto eu te quero O quanto eu gosto de você Sei que você anda querendo o amor de verdade Quem sou eu pra negar Quem sou eu pra fugir E o cara em nossa amizade Eu tô louco de amor Tô querendo você Hoje eu criei coragem Para lhe dizer Dizer que não consigo ficar Nenhum dia longe de você Simplesmente eu ouvi Os seus lábios dizer Que o meu coração Esperava você Só quero que saiba O meu amor é você Que música bonita Música chique Essa aí é Linda, linda, linda Tal o coração do povo Pois é Você escreve Você faz as melodias Como é que é a tua vida na música Porque tem pessoas Por exemplo Tem cantores e compositores Que tem o seu trabalho Muito bem definido Eu só componho Eu só faço os arranjos Eu só faço as melodias Como é que funciona isso A tua vida? Bom, Carla Eu graças a Deus Deus abençoe Que o Dom de se compor Eu também componho Muitas canções Tem várias duplas Lá do interior do Paraná Que cantam Algumas composições minhas Não estão no sucesso ainda Mas Tanto é que no meu CD Tem três canções também Que são composições minhas E os próximos CDs Já tem um monte de música Que a gente já está trabalhando em cima Composições do Rafael Calegaro Descontrolada Essa música está tocando em todo o Paraná Em todo o Santo Catarino Através de várias rádios Várias redes Que estão trabalhando a nossa música Descontrolada Mais ou menos assim Descontrolada Ela pede pra ficar Fica com graça Mas não sabe me enganar Eu já falei Que eu sou do tipo decidido Eu sou bonzinho Mas por dentro Eu sou bandido Mais ou menos assim Chega de sofrer na sua mão Pensei que era um sonho Era a ilusão Mas sei que ainda gosto de você Mas não vou chorar Chorar pra quê? Você pisou na bola Agora vou te esquecer Descontrolada Ela pede pra ficar Fica com graça Mas não sabe me enganar Eu já falei Que eu sou do tipo decidido Eu sou bonzinho Mas por dentro Eu sou bandido Descontrolada Ela pede pra ficar Fica com graça Mas não sabe me enganar Eu já falei Que eu sou do tipo decidido Eu sou bonzinho Mas por dentro Eu sou bandido Vocação pra mulherada Então vamos passar teu site de volta pra quem tem em casa E o teu contato, pra quem quiser conhecer o teu trabalho melhor E te contratar pra shows Com certeza O pessoal que quiser contratar o show do Rafael Calegaro Pode ser através do site Tá nessa câmera aqui, né? www.rafaelcalegaro Calegaro é com dois L's e O no final, viu gente? Não é Y www.rafaelcalegaro.com.br Ou através do telefone O nosso escritório aqui em Curitiba É 419106-6070 Falar com o Alfredo, que é o nosso empresário Até eu gostaria de mandar um abraço pro pessoal lá do Carga Pesada Que deve estar acompanhando a gente Aqui de Curitiba, né? Que são o pessoal aí da nossa família Rafael Calegaro A todos que estão aí curtindo a gente, aquele abraço, viu? Muito obrigada mais uma vez Oi Carla, eu que agradeço Muito obrigada mesmo Parabéns, sucesso sempre pra você E olha gente, acessa o site que tá muito legal Olha os CDs aqui, tão que tão, hein? De repente a gente faz um sorteio Né? Que tal? Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar um CDZ aí pra gente sortear? Vamos deixar, sim Maravilha então, Rafael Fechadíssimo Vamos então encerrar esse bloco com música? Vamos sim Pode ser? Então vamos lá, Rafael Gente, já fiz de tudo Gente, já fiz de tudo essa música tocando aí Em várias casas de show aí, sabe? No intervalo assim Pessoal dançando bastante Graças a Deus tá vindo no hit Já fiz de tudo É mais ou menos assim Eu já bebi, já chorei, já gritei por socorro Estão me chamando até de louco Louco por você Eu já caí, já levantei, já me queimei nesse fogo Por você eu quase morro Esquece agora é pra valer Eu já fiz tudo pra salvar esse amor Paguei promessas de joelhos, meu senhor Tudo que eu fiz foi pra não te perder Quero um motivo pra entender Como que eu pude amar você Eu já bebi, já chorei, já gritei por socorro Estão me chamando até de louco Louco por você Eu já caí, já levantei, já me queimei Nasce em fogo Por você eu quase morro Esquece agora é pra valer Música de Rafael Calegaro aí, gente Já fiz de tudo Meu bem, você entrou na contramão